Com essa aula, vocês nunca mais terão dificuldade em fazer solos. Nós vamos criar solos com apenas 12 notinhas ao longo do braço do violão, usando apenas duas cordas. E eu vou mostrar para você passo a passo agora, sem enrolação. Venha comigo, assista o vídeo até o final. Então pessoal, olha que interessante. Nós usamos aqui a harmonia do acorde de Mi menor, Dó maior, Sol maior e Ré maior. Nós fizemos uma batida pop. E aí temos seguimento. Agora preste atenção que nós usamos, nós vamos usar na realidade apenas duas cordas. E as notinhas são interessantes, que são fáceis de fazer ao longo do braço do violão. Porque todas essas notas que nós vamos fazer agora, pertencem ao campo harmônico de Mi menor. Automaticamente, pertencendo ao campo harmônico de Mi menor, elas valem e podem ser usadas em Sol maior, em Dó e Ré. Então preste atenção que interessante, tá? Nós vamos pegar primeiro a escalinha aqui. Depois eu venho ensinando os macetes que nós vamos usar, tá bom? Então vamos pegar a escala agora passo a passo. Todas as notas que você fizer aqui na primeira corda, você vai repetir nas mesmas casas na segunda corda também. Vamos começar pegando aqui da primeira corda na terceira casa. A notinha Sol. É só você seguir a tablatura, ok? É muito simples. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. E Mi. Agora você vai vir fazendo na segunda corda, em cima dessas mesmas casas, ó. Agora na segunda corda, na terceira casa. Ré. Aqui as notas já vão ser diferentes da primeira corda. Porque a afinação é diferente. A primeira corda é Mi e a segunda é Si. Então nós vamos começar daqui da notinha Ré. Ré. Mi. Fá sustenido. Fá sustenido. Sol. Lá. E Si. Correto? Então, olha como é que fica. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos usar aqui o dedo 1 e o dedo 3, tá bom? Na terceira casa e na quinta casa. Olha só. Quadradozinho aqui, ó. Aí nós vamos fazer esse mesmo quadrado aqui, ó. Já saindo da quinta casa na segunda corda. Tá vendo? Muito simples, pessoal. Sétima casa agora, fazendo aqui, ó. Uma ligada na outra aqui, ó. Na sétima casa, segunda corda. Tá vendo? Agora esse quadradozinho aqui, saindo aqui da oitava casa na segunda corda. Agora vamos fazer o mesmo quadradozinho saindo da décima casa. Pegando a décima segunda casa aqui também, ó. Através dessa escalinha aqui, usando apenas duas cordas, você pode criar muitos solos. Muitos solos. Isso depende muito também da harmonia que você está fazendo. Porque você pode transpor essa mesma escala para outros acordes. Mas aí você já tem que ter um conhecimento em cima do campo harmônico, que isso é bem interessante. Você precisa aprender as escalas ao longo do braço do violão. Mas isso aqui, até uma criança de 5 anos vai conseguir solar esse aqui, ó. Mi menor. Olha o que nós vamos fazer. Você vai usar exatamente essas notinhas para criar os seus solos. Você não precisa exatamente sair daqui. Você pode sair de qualquer nota que você aprendeu aqui para começar a fazer o seu solo. O importante é aonde você vai parar, ok? Isso aqui, ó. Mi menor. Vamos lá? Onde eu vou começar? Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio aqui. Para ficar melhor. Vamos lá de novo. Vamos lá. Mi menor, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Tá vendo, pessoal? Fica lindo demais, né, pessoal? Nós usamos aqui, eu usei aqui, na realidade, e você vai usar também apenas duas cordas e 12 notinhas. Essa escalinha, ela pertence, como eu falei, no campo harmônico de mi menor. Automaticamente você pode usar em dó, você pode usar em sol e pode usar em ré. Em qualquer música, em qualquer situação e em qualquer ritmo. Então, aprenda. E na próxima aula eu vou ensinar para vocês a técnica do ramberon e pull-off. Por quê? É isso aqui, ó. Tá vendo? Onde você usa muito. Ó. Tá vendo? Então, aproveite bastante a aula e compartilhe para o maior número de pessoas que vocês puderem. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, Facebook, etc. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho para você receber as notificações. Venha fazer aula comigo, que eu vou lhe ensinar de uma forma correta. Aulas práticas, fáceis, simples e rápido. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Valeu? Deus abençoe a todos. Amém? Amém.